Presidente Filipina Rodrigo Durterte, halu visita barro marina australiano, nebe halu exercício iatasi manila durante lorunlima. Rua ataca anfibio russi Adelaide no fragata misil russi dar vinto iha Filipina. A sauné hanessan parte i da russi trunia militar australiano sira iha região tassi pacifica hodihatudu sirnia capacidade hodifou apoio durante desastre natural no promove estabilidade. Marna australiana se hala o exercício militar hamutu konea homologo sira Filipina nyan iha provincia norte jahu husilorun sanulu to lorun sanulu de sinima pulangotogro nyan. Iha sorencelo presidente filipina Rodrigo Durterte halu visita barro adelaide hodifou agradecimiento bar apoio australianyan iha marawi hafoin iha compromiso atukria conselero militar no avión espión nyan hodiluta contra militante islámico.